Hoje eu trago pra vocês um bolo sem grúten, sem nenhum tipo de farinha, um bolo de pinhão. Delicioso, vou deixar passo a passo pra vocês essa receita, tá? Eu vou me apresentar pra vocês, eu sou Maria Lisboa, tá? E eu tenho várias receitas no canal, se você não é inscrito ainda, se inscreva lá, tá? Pega a receita, eu vou deixar aqui por aqui na descrição do vídeo, tá? Pra vocês anotarem certinho, assiste o filme, sempre o vídeo, sempre até o final, pra vocês pegarem direitinho a receita. Esse bolo aqui é muito gostoso, tá? Faz um bem danado pra saúde, porque é de pinhão, não tem grúten, né? Isso é uma vantagem, né gente? E olha que bonito! Vamos lá, receita? Então vamos lá, né? Primeiro começamos cozinhando o pinhão na panela de pressão. Aqui tem um quilo de pinhão, vou colocar água na panela de pressão até cobrir. Ó, eu costumo cortar eles assim, ó, o biquinho dele, ó, né? Um por um, aqui tem um quilo. Vamos colocar na panela de pressão e todos eles, né? E cobrir com um litro de água. Quando começar a pressão, você desliga. Não, conta 15 minutos na pressão. Quando começar a pressão, 15 minutos. Aí você desliga a panela e depois nós vamos tirar a casquinha dele pra fazer o nosso bolo. Esse bolo é delicioso, viu gente? Vai muito bem pra saúde. É ótimo, não vai nem o tipo de farinha, viu? Eu tenho ele há muito tempo, essa receita, e vou passar pra vocês, viu? Então vamos colocar um por um na panela. Um por um não, pode colocar tudo. Depois a água até cobrir, viu? Bom, gente, passaram 15 minutos na pressão, né? Ó, já tá meio quentinho. Vou escojar aqui, tá? Né, pra ficar fácil. Agora nós vamos tirar a casquinha dele, viu? Que é fácil, cortando assim, do jeito que eu expliquei, ó. Conzinha rápido, né? E fica fácil pra tirar a casquinha. Você dá um cortinho assim, ó. Cuidado com a mão, tá, gente? Ó. E vamos tirar a casquinha um por um. É fácil tirar a casquinha. Corta. Então tá com um cortinho assim no meio, ó. Aí vai, né? E tira a casquinha dele. Ó, olha como é fácil. Eu vou tirar de todos eles, ó. Fica assim, viu? Bom, gente, olha. Casquei, ficou assim, ó. Olha só. Tirei a... Tá sem uma aguinha. Sequei, né? Agora nós vamos bater no liquidificador. Desse quilo, eu tirei esses dez aqui pra mim depois decorar o bolo. Vamos colocar aqui no liquidificador todos eles, tá? Né? Ó, cai umzinho aqui. Eu não posso ser atrapalhona, né? Porque teve uma pessoa que comentou dizendo que eu sou atrapalhona, que eu sou bagunceira. Mas é porque das minhas vistas que não me ajudam muito bem, né, gente? Ó, uma latinha de leite condensado. Pode usar esse aqui, ó, pode usar esse aqui, é light, tá? Sem lactose. Se você não tiver problema, né? Eu vou deixar pra pôr por último, tá? Eu vou pôr primeiro 150 ml de óleo. Esse óleo meu que eu uso na cozinha é girassol, mas pode ser o comum. Uma xícara de 150, essa xícara mede 150 ml de açúcar. Vamos colocar quatro ovos. Gente, esse bolo é delicioso. Vai aproveitando aí, tá? Dá um like aí, comenta, compartilha. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Vamos colocar o leite condensado pra gente bater isso aqui. Né? Coloquei todo o leite condensado, viu, gente? Se o seu liquidificador não bater bem, você bate em duas etapas, tá? Só em seguir a receita. Agora nós vamos bater isso aqui até moer bem. Ficar bem massa mesmo, viu? Gente, acabei de bater, né? Eu acabei batendo duas vezes. Agora eu tô passando pra aqui tudinho, direitinho. Porque agora nós vamos colocar uma colher de... Tá indo um pouquinho. Uma colher de sopa, bem cheia de fermento. Agora é manual, viu, gente? Vamos colocar aqui. Vamos com a colher de pau, né? Manual. Vamos mexer até encorpar bem o fermento na massa. Pra gente levar na forma pra assar. Bom, gente, olha aqui a espessura é essa mesmo, viu? Ela fica uma massa assim, né? Grossa. Por quê? Porque não vai nenhum tipo de farinha, viu? Só aquele pinhão mesmo que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou levar essa forma aqui. Ela tem 25 assim, viu? É grande. 8 de altura. É uma forma grande, tá? Vamos levar pra assar. Eu untei com margarina e esfarinhei, né? Vamos colocar aqui, né? Levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, até o teste do palito. Aproximadamente 25 a 30 minutos, porque ele assa rápido, viu? Depois nós vamos fazer a nossa cobertura. Vou passar pra vocês também como preparar. Gente, enquanto o bolo nosso assa, já tá quase assado, tá? Quase pronto. Aqui tem 140 gramas de chocolate meio amargo. Vamos derreter no banho-maria. Ou, se você tiver um micro-onda, pode ser no micro-onda. Depois, derretido, vamos colocar meia caixinha de creme de leite na nossa cobertura de chocolate para o nosso bolo de pinhão. Bom, gente, já derreteu o chocolate no banho-maria, tá? Agora eu vou colocar a metade da caixinha desse creme de leite. E o outro eu vou guardar na geladeira, que eu faço outra coisa qualquer dia. Ó, metadinha. Tá? Vamos mexer bem até dar o ponto, né? Pra nós cobrirmos o nosso bolo. Agora o nosso bolo de pinhão. Vou passar ele pra esse prato aqui e mostrar pra vocês. Vamos colocar a cobertura, né? Fazer uma decoração com esses pinhão, entendeu? Esse bolo aqui é muito bom pra quem tem lanchonete. Fazer em casa também pra família, né? Com café da tarde, café da manhã. Pra vender as fatias. As pessoas que não podem comer farinha, não podem usar o brúten, né? Esse aqui é ótimo. Vou virar e já mostro pra vocês, tá? Olha aqui o nosso bolo de pinhão. Sem a cobertura. Você que não gosta da cobertura, faz só assim, ó. A gente serve ele desse lado mesmo, que é o lado que fica mais bonito. Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho e nós vamos com a nossa cobertura e a decoração. Vai ficar lindo e gostoso isso aqui, hein? Nós vamos jogar a cobertura. Você faz assim, ó, e deixa cair. Tá? Faz assim e deixa cair. Até completar, tá? Olha, ele vai ficar assim. Fazendo assim, de fora a fora, você vai enfeitar com os pinhãozinhos. Vai ficar muito lindo e gostoso. Olha, gente, o carinho que eu fiz. Joguei o chocolate, né? Decorei com os pinhão cozido em cima. E esses aqui são o pinhão natural, ó. Agora eu vou cortar e mostrar pra vocês essa delícia aqui. Ó, é macio. Só fazendo assim já corta. Parece um pudim. Ó. Tirar esse pinhãozinho pra cá. E eu vou mostrar pra vocês por dentro como fica. Dá uma olhada. Tá saindo uma fumacinha, né? Olha que delícia. Vou passar pra esse pratinho aqui, né? Vou dar uma limpezinha na minha mão, né? A gente pega no chocolate, chocolate suja. Mostra aqui dentro. É muito gostoso, gente, esse bolo aqui. É um dos melhores. Você olha no canal que você vai ver vários bolos. Mas eu falo pra você. Esse é o melhor bolo do canal. O que eu gosto, o que eu faço sempre com a família. Pode comer à vontade e não faz mal. Você pode usar o... O chocolate sem o grúter, né? Sem a lactose. Olha aqui. Que delícia. Gente, faz aí. Aproveita. Se inscreve no canal, se você não é inscrito ainda, pra pegar as receitas. Ativa o sininho da notificação lá, ó. A receita que eu fazia lá vai aparecer pra vocês. Ó. Faz aí. Se eu posso, você pode. Com o sininho da notificação aí. Coloco bem. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL